Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar um pouco sobre por que o carro é tão caro aqui no Brasil. Além disso, vou deixar um bônus no final do vídeo. Então, fique até o final. O primeiro ponto é a alta carga tributária. Olha, algo que as pessoas percebem é que há uma grande quantidade de impostos sobre o valor de um automóvel zero quilômetro, pois no Brasil é sempre mais caro do que em outros países, inclusive da América Latina. Algumas das principais taxas cobradas são o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, o IOF, a CID, o ISS. Somando esses impostos, vai ter uma variação entre 48% e 53% do preço final do veículo. Comparando com outros países, temos 21% na Argentina, 22% na Itália, 7,5% nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é sempre o recordista em preços mais altos. O segundo ponto é o custo Brasil, que são todas as dificuldades, os custos altíssimos para se produzir no país. Aqui embaixo, na descrição, tem um link de um vídeo que eu já fiz sobre esse assunto. O terceiro ponto é o lucro maior das montadoras. Os lucros das montadoras no Brasil é maior do que em outros países. De acordo com a revista 4 Rodas, a margem de lucro nas montadoras aqui no Brasil chega a ser o triplo da praticada nos Estados Unidos. A margem de lucro no Brasil gira em torno dos 10% em cada veículo. Nos Estados Unidos, apenas 2%. E no resto do mundo, uma média de 5%. A diferença de preços de um veículo vendido aqui e no exterior chega a ser mais ou menos 106%. Um exemplo foi o lançamento do Honda City em 2011, no México. O carro é produzido em Sumaré, no estado de São Paulo, e chegou ao consumidor final no México com preço equivalente a metade do carro vendido no Brasil. No México, a versão de entrada custa a partir de R$ 197 mil, equivale a R$ 25.800,00. No Brasil, o City LX, que é a versão de entrada, tem um preço sugerido de R$ 56.210,00. O carro é exportado do Brasil para o México, anda uma média de 8 mil quilômetros em um container e ainda eles pagam a metade do valor comparado ao preço no Brasil. O quarto ponto são os itens de segurança. Para atender os padrões internacionais de segurança, os carros nacionais começaram a ter mais itens de série. Em 2014, passou a ter a obrigatoriedade do airbag e dos freios ABS. Com isso, os carros subiram, na época, até 8% de seus respectivos valores. A tendência é aumentar itens de série de segurança em modelos mais básicos. Assim, o preço vai ficar cada vez mais elevado. E agora vai a dica bônus que eu havia falado no início do vídeo. Falando em preço alto de carros no Brasil, em dinheiro, vou deixar no link da descrição uma videoaula gratuita sobre como trabalhar em casa, com o mercado de afiliados, divulgando aqui na internet produtos físicos e digitais, apenas tendo um computador, um celular. E o melhor disso tudo é a ter possibilidade de trabalhar em casa. Então, clique no link da descrição para conhecer o mercado de afiliados. Meu nome é Rafael, eu já vou me despedindo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí